A CIDADE NO BRASIL Não é culpa sua, não tem como escolher a família Antes a floresta era de todo mundo A gente caçava pra comer Esse aí é o meu alce Puta merda, ele voltou Aí o governo decidiu que a caça deveria acontecer em uma zona de caça Com licença, um tipo de arma nesse dia E só no outono É ilegal Não, se você não for pego Nós só vamos quando há disparos Teve disparos na zona ontem ao entardecer Só os acenou caçam ilegalmente Ah, droga, eu sabia Tem um rastreador Eles querem jogar? Vamos jogar Mas os guardas florestais são como a polícia Um monte de bandidos Crueldade com animais Posse de armas de fogo, incluindo uma granada Roubo Furto de dinheiro Vendas de bens roubados Assalto Agora eu entendo porque sua mãe te deixou aqui quando ela foi embora Minha querida, te aconselho a ficar longe dele se não quiser ter problemas Eu não sou sua querida, mas obrigada pelo conceito É que muitas vezes a gente sabe mais do que a polícia Mas não importa Eu tentei mesmo Te dar chances e tentei acreditar em você Derrou de novo, né? O bom é que vocês não podem nos parar Não podia deixar em paz Leva as canoas para o outro lado, para ninguém ver É sempre desse jeito? Não entra na merda por mais Posso te ajudar? Dizem, uma vez acenou Sempre um acenou Nós somos bandidos Caçadores E aí Obrigado.